Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim e Viridian Ecotecnologia. Olá, tudo bem? No TV Imóveis dessa semana, além de você conferir as tendências de fachadas com vidro, você acompanha curiosidades da construção civil, informação do mercado imobiliário e uma entrevista muito esclarecedora para você que acabou de adquirir imóvel. Você sabe quais os direitos e deveres após a compra? Então fique ligado porque o TV Imóveis está apenas começando. Chave e documentação do imóvel nas mãos. Agora é só desfrutar o seu imóvel sem preocupações. Na verdade, não é bem assim que funciona. Nós temos que ficar atentos a alguns detalhes, pois existem direitos e deveres após você comprar um imóvel. E para tratar desse assunto com a gente hoje, recebo aqui o advogado Petrúcio Vandelei. Petrúcio, é um prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ana. Olá a todos que estão em casa assistindo o programa. Fico honrado pelo convite. Realmente, a aquisição da casa própria é o maior sonho do brasileiro. Todo mundo busca isso. Mas, eventualmente, existem riscos que ocorrem e a prevenção sempre é necessária. Tendo em vista que a pessoa já tenha comprado a casa ou o apartamento, algumas medidas são necessárias para se tomar. Primeiramente, de posse do memorial descritivo, é importante que você acompanhe conjuntamente com a construtora, na vistoria, antes de ter o recebimento das chaves, a verificação do estado geral do imóvel. Porque podem ocorrer vícios do tipo estrutural, acabamentos, tudo isso tem que ser verificado. Petrúcio, visto esses problemas estruturais que podem ocorrer realmente, quais os prazos, no caso, tanto para a constatação deste problema, quanto para o prazo desse conserto? Então, Ana, o prazo, existem dois tipos de vício. O vício facilmente perceptível e o oculto. Esse oculto, se você levar um tempo, no decorrer do tempo, para descobrir esse defeito, você tem 90 dias do conhecimento desse defeito. Agora, caso você possa perceber esse defeito de pronto, começa há 90 dias a partir da entrega de chaves. Após a notificação, a construtora tem 30 dias para realizar o conserto, ou você pode denunciar a rescisão, ou ainda pedir o abatimento do preço do que foi contratado. E feita essa vistoria, agora está tudo alinhado, a pessoa já fez todo o procedimento da forma devida. Qual que é o procedimento? Qual o primeiro passo após a compra de imóvel? Tendo feito a compra do imóvel e desde que quitado, é sempre recomendável que você faça o registro da propriedade, porque somente é dono quem registra. Essa é a recomendação que todos os colegas fazem, e os cartórios também. Agora, caso tenha sido financiado, recomendo que sempre faça, ou que tenha só o compromisso antes do financiamento, faça o registro do compromisso do contrato, já no cartório para valer contra terceiros. E nesse inteirinho, embora a gente esteja falando, e o imóvel já adquirido, é sempre bom relembrar que antes da aquisição, é bom ter todas as CNDs, todas as certidões do cartório de protestos, da empresa, da construtora, você poder também levantar as certidões nos cartórios do distribuidor, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho. E no caso, você fez a compra tudo bonitinho, por uma construtora, fez todo o procedimento, e mesmo assim, não foi feito o procedimento como prometido. É legal que você guarde os panfletos, toda a parte que envolveu antes da compra? Sim. Quando você foi seduzido na proposta de compra, desculpe usar essa expressão até, mas você tem que ter todos os mecanismos e provas para se utilizar em seu favor. Então, normalmente, a construtora, antes de lançar o empreendimento, ela panfleta, e se você já tem o interesse e tiver como adquirir essa primeira proposta de venda, isso faz lei já desde então. Então, seja propaganda na televisão, panfletos, propaganda em rádio, tudo é importante para poder comprovar o que eles ofereceram, se realmente é o que está lá proposto. E, nesse caso, qual que é o direito do comprador? Não foi feito, ele tem a prova de que realmente foi feita uma promessa e não foi cumprida. Qual o direito que ele tem? Você pode denunciar a rescisão do contrato, pedindo abatimento do preço e a devolução da quantia paga, ou da quantia paga, ou pedir uma unidade equivalente, se for grave, não houver solução e conserto para a unidade. Exato. Agora, em relação à taxa condominial, ela também traz algumas dúvidas, gera algumas polêmicas, porque se sabe que a taxa deve ser paga após a entrega das chaves, porém, existem algumas ressalvas. Sim. Boa pergunta. A taxa condominial, se você aceita as chaves, está tudo de acordo em conformidade, da entrega das chaves você passa a ser o responsável pelo pagamento das taxas condominiais. Agora, caso você tenha denunciado algum defeito, solicitado que a construtora adecue essas soluções para a unidade, aí a responsabilidade dela permanece da construtora até que ela saneie todo e qualquer defeito. E nesse caso a taxa fica suspensa? Sim. O consumidor não é obrigado a pagar durante esse interino. Porém, o IPTU sim. Sim, com certeza. Petrúcio, o tempo é curto, mas com certeza ajudou a gente a esclarecer muitas das dúvidas que estavam aqui presentes. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa. Pois agradeço a grande oportunidade, fico feliz de estar com todos aqui. E faço a minha recomendação, que sempre busque empresas especializadas que possam suprir as suas necessidades, tirar suas dúvidas, buscar profissionais competentes que possam também dar a tua confiança e buscar meios para que sempre possam fazer valer os teus direitos. Muito obrigada. Eu vos agradeço. Agora é só seguir as informações para evitar futuros transtornos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba. Panorama Campo Lim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Ao todo serão construídos oito condomínios independentes, com apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para a sua família. Dois condomínios já estão com obras aceleradas. Em breve, novo lançamento. O Panorama Campo Lim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito, ao lado do Campo Lim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, hipermercados, restaurantes, amplo e variado comércio e junto da Raposo Tavares e Grandes Avenidas. E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios e novas faixas de renda. Passe no estande de vendas e conheça as novas regras. Ficou ainda mais fácil para comprar o seu novo apartamento. Venha negociar. Visite o modelo decorado e encante-se. Anote o telefone 1532172885. Panorama Campo Lim. Sua família vai adorar viver aqui. Visite o decorado. Se você procura solução eficiente e sustentável na área de energia, venha conhecer a Viridian. Trabalhamos com sistema de iluminação de alto rendimento e geração de energia solar para estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Nosso compromisso é promover o uso da energia elétrica de forma inteligente e racional, com tecnologias de última geração. Viridian Ecotecnologia. Sua economia. Nossa energia. Rua Fernando Silva, 190 Jardim Astro. Telefone 3357-7730. Voltamos com TV Imóveis. Mas agora vamos com as tendências de fachadas com vidro. Seja nos portões, muros ou paredes, os vidros dão requinte ao seu projeto. Olá, eu sou o arquiteto Renato Souza e hoje a gente vai falar sobre uma tendência na arquitetura, que é o uso dos vidros. Não é de hoje que a gente usa o vidro na arquitetura para trazer claridade, luminosidade, transparência para as construções. Mas hoje a gente está tendo outras funções para esses vidros. Os vidros antes, a gente... Aqui no Brasil, principalmente, a gente era um pouco criticado de fazer grandes prédios com pele de vidro, com fachada totalmente de vidro, por a gente precisar usar uma grande quantidade de ar-condicionado dentro para a gente manter o clima agradável dentro do ambiente. Hoje não. Hoje, com as novas tecnologias, os vidros já fazem essa função. Os vidros com películas refletivas. Então, eles acabam se tornando uma opção de conforto térmico dentro dos próprios ambientes. E com isso, a gente ganha, além do toque de modernidade, que a gente sempre gosta de colocar nos nossos projetos, a gente ainda ganha o conforto e ainda certificações como uma edificação sustentável. Hoje, na composição das fachadas, a gente tem várias opções. De vidros espelhados, de vidros coloridos. Eles podem ser combinados com ACM, com alumínio, que é para dar essa nossa liberdade de poder brincar com as fachadas e deixá-las leves. O vidro ainda continua tendo essa função de deixar todos os ambientes mais leves. Com as novas tecnologias, a gente acabou tendo mais liberdade no uso do vidro. A gente consegue hoje fazer um prédio muito alto, uma residência, uma clínica, uma construção pequena. A gente consegue fazer um pergolado na frente. Então, a gente tem uma versatilidade maior com as novas tecnologias aplicadas no vidro. Além disso, uma grande vantagem que está se tornando muito usual hoje é fazer retrofit. Retrofit são as formas de fachadas sem intervir nas fachadas, principalmente de prédios históricos. Então, a gente consegue fazer como se fosse uma casca pela frente da fachada existente, totalmente em vidro, combinado com ACM ou qualquer outro material. A gente transforma completamente o visual desse prédio, desse edifício, dessa construção, sem danificar as características originais do prédio. Lembrando que sempre para um bom resultado de qualquer projeto, você precisa procurar um bom profissional que acompanhe esse projeto e, principalmente, uma empresa certificada que siga todas as normas exigidas no Brasil e que possa dar realmente o resultado que você está esperando. Qualquer dúvida que vocês tenham no escritório está sempre à disposição. E da série Curiosidades da Construção Civil está o Pavilhão Nacional do Reino Unido, que conquistou a medalha de ouro na categoria Arquitetura e Paisagem da Expo Milão 2015. A proposta chamou a atenção do mundo com a sua hipnotizante fotogênica colmeia, feita com 169.300 metros de componentes de alumínio que permitiram aos visitantes experimentar a vida de uma abelha. Atenção diretores, corretores e gerentes do mercado imobiliário. No próximo dia 16, das 19 às 21 horas, será realizada a palestra Motivação Nota 10, como potencializar os negócios em tempos difíceis. informações e inscrições no site secov.com.br Encerrando mais um programa, espero que você tenha aproveitado todas as nossas informações. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, Um oferecimento, Panorama Campo Lim e Viridian Ecotecnologia.